Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Letrocutando, seja muito bem-vindo ao meu canal Aula de Instalação Residencial Já peço pra você se inscrever no canal, curta esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula teórica e prática Isso aqui é pra você fazer o adicionamento de uma lâmpada com interruptor simples Então vai ser uma tecla só, esse aqui é o nosso interruptor, tá bom? Nossa lâmpada e aqui nosso esquema unifilar Aqui é o nosso disjuntor que vem do quadro geral, do quadro geral está vindo uma fase e um neutro Nós sabemos que aqui é a nossa lâmpada, ela vai acender com 127 volts Lâmpada LED não tem tensão, tá gente? Então é bivolt, 110, 220 ela funciona Só que aqui estarei alimentando ela com 127 Então como eu vou fazer? O meu neutro eu vou jogar diretamente nessa lâmpada Então aqui é uma fase, neutro, meu fase do circuito 1 que é da lâmpada, tá bom? E aqui vai ser o meu interruptor, por isso que ele está próximo aqui Sabendo que eu preciso mandar um neutro e um fase pra ela funcionar Só que eu só quero que funcione quando eu aperto o meu interruptor Então eu preciso, primeiro eu vou ligar meu neutro aqui na minha lâmpada Então aqui eu vou pegar o fio da minha lâmpada que já está conectado, está vendo? Vou passar aqui, vou conectar no meu disjuntor, no meu neutro que vem aqui do meu circuito, no meu quadro Pronto, então o que eu fiz aqui? O neutro que vem aqui do meu quadro eu liguei diretamente na minha lâmpada Então eu fiz isso, o neutro que vem do meu quadro eu liguei na minha lâmpada E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso enviar a minha fase, então essa aqui é a minha fase, pra minha lâmpada Se eu ligar direto vai ficar aceso direto e não vai apagar, só se eu desligar o disjuntor Então primeiro eu preciso mandar a minha fase aqui pro meu interruptor Então eu vou pegar a minha fase e vou passar, mandar aqui pro meu interruptor Que é isso que está acontecendo, a fase vem aqui do meu quadro geral Vem até o conduite, passa pela caixinha e desce aqui pro meu interruptor Está vendo? Fase do circuito 1, fase do circuito 1 Então eu vou fazer isso aqui Bom, o que eu fiz até agora? Fase do circuito 1 desceu e veio até o interruptor Então aqui ó, meu fio de fase E agora o que eu preciso fazer? A fase ela desceu, só que ela precisa retornar pra inventar a lâmpada Então tá faltando o que? O meu retorno Que é esse aqui ó, meu retorno O meu retorno vai diretamente na lâmpada Então o meu retorno já estava aqui, que eu deixei pra adiantar o vídeo E ele vai aqui no meu interruptor Vou fazer a ligação aqui do meu retorno Lembrando que esse aqui é o meu interruptor Pronto Está feito o meu circuito Vou alimentar pra ver se vai funcionar Minha lâmpada tá queimada Minha lâmpada tá queimada, pessoal Mas dá pra ver que eu tô apertando, tá querendo acender Pronto, funcionou Troquei a lâmpada, funcionou normalmente Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Letrocutando Seja muito bem-vindo ao meu canal